Eu tô a mais de 24 horas acordado, ou seja, um dia, e eu vou jogar Subbersurfs no Ocon aqui pra vocês pra ver se esse tempo todo acordado faz diferença na gameplay ou não. E eu fiquei acordado porque eu estava trabalhando, editando o vídeo, pois é, velho, essa é a vida de um youtuber, se quiser ser, bem-vindo a essa vida, é assim que vai ser. Então é isso, vamos lá, velho! Uou! Tô cansado, olha minha cara, mano, mano, dá pra ver claramente que eu tô há muito tempo sem dormir, mano, olha minha cara, velho. Então vamos lá, né, velho, já começa por assim, mano. Vamos lá, abriu o Subbersurfs, mano, tô sentindo que meus reflexos não serão nada zagoçados, tá? Nossa, mano. Ixi, Maria. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, galera, são exatamente 9h56, eu acordei ontem de 10 horas, tá? Então faz praticamente 24 horiguinhas que eu estou acordado, mano, tá maluco, velho, editando o vídeo pro senhoriga, hein, velho? Meu amigo, só pra tu ver como eu amo vocês, velho, como eu amo meu trabalho, né, mano? Literalmente acordado, e eu pensei, aham, eu poderia ir dormir agora, né, velho? Olha só, eu poderia ir dormir, mas eu pensei, não, velho, eu poderia testar, né, velho, fazer esse teste aqui cognitivo junto com a rapaziada, né, velho? Pra ver se dormir faz diferença ou não, né, velho? Então eu vou deixar na prática pra vocês aí, né, velho? Se dormir bem faz diferença na gameplay aqui do Deus Gamer aqui no Subbersurfs, tá? Então vamos lá, mano. Vambora. Já tô sentindo que, tipo, não tô... Mano, tipo, eu tô com uma visão estranha, tá ligado? Eu só consigo sentir isso, tá? E lembrando, né, velho, não faz isso em casa não, velho. Fiz porque foi uma necessidade, porque senão eu ia atrasar o vídeo. E existem prioridades na vida, né, ou você dorme ou você atrasa o vídeo. Então, né, peraí, ou você dorme ou você posta o vídeo no horário, é isso. Então, pra mim, né, só existe uma opção, né, velho, que é satisfazer a rapaziada que me assiste, né, mano? Então é isso, velho, não vai atrasar vídeo e eu vou postar no horário, velho. Não faz isso em casa, velho, não faz, mano, para! Vou ficar com raiva de você, velho. Para, não faz não, mano. Então vamos lá, velho, vamos lá. Ui, ok. Bom, eu tô animado, não sei porquê, mas eu tô animado, velho. Eu tô animado, mas eu tô esgotado de energia, tá ligado? Eu tô animado porque eu sou um cara animado naturalmente, né? Independente do horário, se eu tô com sono ou não, eu sou um cara que tô feliz ali, velho. Tá ligado? Já começamos bem, hein, guys? Fizemos menos de dois minutos já na primeira run. Ixi, tô sentindo que eu não vou longe não, hein, mano? Eita, o que que aconteceu? Vamos lá, velho, vamos lá. Vou dar 1.284 centímetros de mim agora para esse vídeo ser um vídeo bom. Vocês falaram de caramba, eu jogo bem até com sono, mano. Esse cara é bom demais, né, velho? Esse cara é incrível. Eu queria ser esse cara. Mano, sério, é assim esse vídeo vai ser. Vocês vão ver, mano. O cara vai jogar o fino do fino agora, mano. Pera aí, deixa eu me concentrar, velho. Me concentrar para mostrar para vocês como é que joga na realidade. Mano, cara, sinceramente, eu já não tenho dicção normalmente. Eu já tô sentindo que vocês não vão me entender nada, velho. Ativa as legendas aí do YouTube. Ativa as legendas aí do YouTube para ver o que ele fica falando aí, velho. Vamos ver o que o YouTube vai pensar o que eu tô falando aí, velho. Nem eu sei o que eu tô falando. Vocês muito menos. Imagina o YouTube. Ai, meu patrão, essa burlinha aqui pode vir o cara com sono, sem sono. Pode vir como for. Pode vir como for, painhão. Que, oxe. Ai, meu Deus. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Vou fazer o seguinte, ó. Vou arrumar meu cabelo que tá na minha cara, tá? Esse aqui é o modo gamer, tá? Modo que eu fico sério para quem não reconhece, tá? Cabelinho para trás, ó. Vum. Só quem é da live sabe esse tipo de modo gamer aqui, mano. Só quem é da live reconhece, mano. Fico assim, ó. Desse jeito, ó. Minha concentração fica aguçada, meu patrão. Vai mais para 1.200%, ó. Quero ver. Ah, meu patrão. Agora eu vou chegar em 4 minutos fácil, velho. Agora eu vou chegar em 4 minutos fácil, hein, velho. Quem confia digita 0 aí no chat, velho. Digita 0 aí no chat. Vamos lá, velho. Caramba, eu não cheguei em 1 minuto ainda, velho. Que demora do caramba. Vamos lá, vamos lá. Concentra-te. Concentra-te, Igor. You can... You can do it. You can do it. Right? Beleza. Eu tô pegando a visão do jogo. Era para eu ir para a esquerda, mano. Sendo que meu dedo não clicou. This is the problem. All right? Ai, por favor, não vem burla das moedas. Não veio, ok? Estamos fácil. 1 minuto e 20 já. Tá. Eita, pega. Ui, papai. Ui. Ai! Ui, 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 ui. Não, como que eu não peguei aquela moeda? Não sabemos e nunca iremos saber, tá? Esse é um enigma aí que só quem for atrás e procurar a fundo irá descobrir, tá? Porque nem eu faço o mínimo de what's happening. Beleza? Pra cá. Ui, papai. Não. Não! Não! Ah, fácil, fácil. Vai, tá fácil, vai. Tá fácil, tá fácil. Quando o cara é bom, não tem como, né, guys? Quando o cara é bom... Ai! Quando o cara é bom, não tem como. Vamos lá. Ai, porque tá vindo tão difícil, hein, mano? O jogo reconhece que eu tô com sono, mano. Ele tá vindo parte difícil pra mim, cara. Para, pô. Para, pô. Vai vir esse bagulho de novo, velho. Para, man. Para! Passei, passei. Tá fácil, beleza? Vamos lá. Vamos descer. Desce. Sobe. Ó, o objetivo é quatro minutos, como eu disse, hein, velho. Eu tenho que chegar em quatro minutos pra eu ficar feliz com minha habilidade, mesmo com o soninho. Mano, depois de eu gravar esse vídeo, velho, eu vou dormir que nem um maluco. Sério, vocês não estão ligados, não, velho. Como é que eu vou dormir, não? Eu vou dormir e vou acordar só tomorrow. Só tomorrow. Tá ligado? É. Pois é, pai. Pra quem pensa aí que ser youtuber é fácil. Ah! 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 Vamos lá, velho. Vamos chegar em três minutos já. Falta um minutinho pra eu chegar no objetivo que foi colocado anteriormente. Não! Beleza, beleza. Ai, eu fiquei nervoso daquela parte. Ai, meu Deus, mano. Ai, jogo. Para com isso, velho. Tá me deixando nervoso, mano. Ai, velho. Não tô gostando. Ah, não, meu jogo. Ai, você quer demais de mim, né, mano? Oh! 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 Que isso, mano? O cara... Meu Deus, mano! Mano! O modo Deus, gamer, tá ativado, velho. Eu falei pra vocês, mano. Eu falei pra vocês. Eu não acredito em mim, velho. O que é isso, mano? Meu Deus! Eu consegui passar. Mano... Mano... Não, mano! Esse é o modo Deus gamer. Pra quem nunca tinha visto. Utilizando 3% do seu poder. Vamos jogar normal agora, vai. Vamos jogar tranquilo. Porque, nossa... Mano, os 2% de energia que eu tinha pra permanecer acordado foi embora. Caramba, velho. Até acordei, mano. Deu caramba, velho. Vocês viram isso, mano? Eu nunca fiz isso, velho. Eu nunca passei daquilo, velho. Meu Deus, mano. Foi tão lindo, velho. Sério. Meu Deus, mano. Nossa, velho. Deixa o like nesse vídeo, cara. O cara tá com sono. Faz um dia que eu não durmo e o cara joga assim, mano. Eu não sei o que aconteceu na bula da fileira de moedas que eu não peguei, velho. Eu até fiquei em choque que eu não peguei, mano. Seria um caraca, velho. É, guys. Minha habilidade toda foi embora, mano. Minha habilidade toda foi embora, tá? Não tem mais habilidade sobrando aqui, mano. Se tinha 2%, agora tá menos 1%. Só pra vocês terem ideia, mano. Acabou, velho. Acabou, acabou. Não tem mais habilidade aqui sobrando no meu estoque. Acabou pela semana agora. Agora é só semana que vem, mano. Não dá, não dá, não dá. Vocês viram? Mano, mano. Pô, mano. Agora que eu percebi que meu teclado tá bugado, mas minhas setinhas, velho. Que vacilo o jogo. Ô, papai. Que troll, mano. Calma aí. Na próxima run eu configuro, hein, velho. Pior que a rapaziada comentou no bagulho, mano. Eu pensei que já tava funcionando, velho. Que troll, né, mano? Mas tô nem ligando, velho. Que nada vai me abalar mais, velho. Eu fiz essa burla aqui em vídeo com vocês, velho. Em vídeo com vocês, mano. Nossa, nada vai me abalar durante um mês, mano. Nossa, você é a pessoa mais feliz do mundo durante um mês, velho. Esse é o Igor com sono, mas quando ativa o modo Deus Gamer, meu patrão. É o que que acontece? É o que que acontece? Me fala. Ah, meu patrão. Só quem assiste os vídeos aqui, pô, vê a evolução do cara na prática, velho. Aqui eu vou pegar. Aqui não tem como. O boneco tem que tá rápido pra passar daquela parte. Tem que tá rápido. Pelo menos dois minutos. Um minuto e quarenta ali. Apertado, tá ligado? Mas pelo menos dois minutos pra ele passar dali, velho. Se for devagar, não vai, não. Ai, mas tô feliz, velho. Não é happy. Não cheguei no objetivo de quatro minutos, que era o objetivo que a gente havia planejado, né? But, eu fiz uma burla incrível, né, velho. Eu fiz um negócio que nem sem dormir eu consigo. Nem dormindo eu consigo. Nossa, mano. Sério, apreciem esse vídeo. Porque é um vídeo tão bom quanto esse em questão de habilidade. Talvez demore, mano. Talvez demore. Bom, na verdade, né? Não há nada do que a duvidar, né, mano? Porque o Deus Gamer aqui tá em prática aqui com vocês todos os dias, né, velho. Mas, né, aprecia esse vídeo. Aprecia esse vídeo. Porque um vídeo como esse é difícil, hein, mano, de assistir, velho. É difícil de ver no YouTube. Então vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos dar aquela brincada, ó. Num desci dos trens. Se fosse no floor aqui, já tinha vencido em top 1 mundial. Tá ligado? Olha isso. Quanto tempo eu tô em cima dos trens? Tá maluco, velho. Não, não, não. Eu fiz um tempo agora magnífico agora em cima dos trens. O cara é incrível. O cara joga no coin, no floor, no coin. O cara joga tudo, velho. O cara joga tudo, man. O cara joga everything. Vamos lá pra cá, ó. Tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Ai, fiquei com sede, mano. Gritei tanto, mano. Cara, eu fiquei em choque, mano. De verdade. Fui eu fazendo aquilo. A rapaziada daqui a pouco vai falar aqui. Nossa, foi um vídeo gravado e o Ivo tá reagindo. Olha aqui o meu mouse. Eu vou mexer agora. A não ser que o cara do vídeo mexeu também. E eu estou mexendo exatamente agora. Porque eu decorei que nesse minuto do vídeo. O cara ia mexer o mouse, né, velho. Aí pode dificultar as coisas. Mas o cara do mouse ia pro meio e voltar? Não ia. Mas só se ele quisesse ir de fato. Mas aí eu decorei essa parte pra fazer, né, velho. Aí fica na dúvida, velho. Aí nunca vocês saberão. Será que sou eu reagindo a alguém? Será que sou eu jogando? Será que o cara fazeria isso, por exemplo? Isso aqui, ó. E isso aqui? Será que ele faria? Eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Vem pra cá. Vamos subir. Mano, eu não vou nem ligar pro tempo mais. Porque eu já tô feliz, mano. Tô feliz com o meu objetivo. Eu cheguei longe. Eu fiz uma burla extremamente linda. Que eu nunca tinha feito, tá? Passado por ali. Nunca tinha feito. Ainda mais em vídeo com vocês, né, mano. Então, cara. Mano, só deixa o like nesse vídeo, tá? Porque um vídeo bom como esse, mano, é difícil. Vamos lá. Última run. Uhul. Vamos lá. Que cara é bom. Que cara é bom. Uhul. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. Sério, mano. Vocês têm que me amar muito, né, velho. Vocês têm que realmente gostar muito de mim. Quer dizer, eu... Eu tenho que gostar muito de vocês. Mano, vocês têm que ter noção o quanto que eu gosto de vocês, velho. Eu poderia ir dormir, velho. Eu poderia ir dormir e hoje não ter vídeo. Tipo, sem zoeira mesmo. Hoje não ter vídeo. Ou então eu posso tirar um vídeo totalmente em cima da hora. Sem edição nenhuma, tá ligado? Sem merreca. Mas não, velho. Eu tô passando um antes aqui pro... Eu mutei o microfone pra mal. Pro Kevin ter tempo de editar, tá ligado? Um vídeo pra ficar massa. Um vídeo com experiência também, né, velho. Porque eu queria ver se faz diferença pelo jeito, né, pai. O cara, quando é o Deus Gamer, não tem... Não tem sono que influencie em nada, não, velho. Tanto que nessa run aqui eu vou quebrar meu recorde, velho. Tá dito, velho. Tá dito, tá falado. Nessa run eu vou quebrar meu recorde, velho. Tá dito, tá falado. E é isso. Vamos lá. Ó. Ó. Ó, subimos. Ó, tá pegando a visão? Vocês tão pegando a visão comigo, velho? Eita, batei a cabeça no semáforo, paninho. Ô, começamos bem, hein, mano? Eita, olha que velho, hein? Olha que velho. Metei o dedo no meu olho, mano. Metei o dedo no meu olho. Mas tá de boa. A coordenação motora tá indo embora, velho. A única coisa que tá fazendo sentido aqui são meus dedos agora. A única coisa do meu corpo inteiro que tá se movimentando de forma gangruente são os meus dedos aqui, velho. De resto... Ah, meu patrão já foi embora há muito tempo. Vamos lá, velho. Eita, meu mic tá virado pro lado errado. Eita, guys. Esse vídeo aqui vai ser uma nojeira, mano. Já tô vendo já. Vai ser uma tristeza. Que tristeza. Vamos lá. Ó, vou subir aqui, ó. Pra mostrar aqui o pai... Ui, meu dedo travou, mano. Meu dedo travou, velho. Quase que eu bato ali, mano. Meu dedo dá uma travada. Calma aí. Deixa eu dar uma aquecida. Tá, aqui eu tenho que ser rápido, hein? 10 sobe. Boa. Não peguei. Não peguei, não peguei. Não quero perder de um jeito feio, velho. Quero perder nessa última run aqui de uma forma digna, tá? Vocês falam... Caramba, mano. Realmente o Igor perdeu aí de uma forma porque realmente tava difícil, né, velho? Não quero perder feio, não, mano. Quero representar, mano. Vambora, velho. Vou representar aqui o bonde do Igor, velho. Vamos lá, mano. Quem é do bonde do Igor aí, velho? Como é que tá aí? Eu sou. Eu sou o bonde do Igor, velho. Eu sou do bonde do Igor, velho. Vambora, velho. Vambora. Representar, rapaziada, que me assiste, né, velho? Todo mundo aí que eu amo pra caramba. Tamo junto aí vocês, velho. Pô, mano. Vocês fazem parte do meu coração, mano. Vocês vivem aqui, ó, no meu peito, mano. Vocês, todo mundo que me assiste. Pois é, velho. Pois é, mano. Tá pensando que não tem lugar pra morar? Tem sim, velho. Pode me chamar. Pode me chamar, velho. Pode me chamar. Vamos. Vamos. Beleza, não veio. Cara, eu não tô muito bem pra fazer a bula das três moedas ali. Depende muito de mim. E eu já fiz muito mais do que deveria. Tá ligado? Em questão a isso, né? Então, mano, sinceramente, vamos jogar de boa, joguinho. Só vem uma run fácil. Uma run tranquila, vai. Olha o que eu tô jogando. Peguei o I aqui. Mais uma letra. Vai começar a aparecer um monte de coisa. Começa a aparecer o Spider-Man aqui. O Super-Homem. Vai começar a aparecer tudo, mano. Ó. Desce e sobe. Beleza? Ai, meu Deus. Vamos lá. Meio. Mano, vou me concentrar, hein, velho. Vou me concentrar porque eu tô afim de ir longe mesmo, hein, mano. Eu tô realmente afim de ir longe. Vamos lá. Vou até ficar calado, velho. Beleza. Quando vem a parte difícil, eu vou ficar calado, hein, mano. Eu quero concentrar mesmo. Beleza. Aqui é fácil. Aqui é só dar aquela respirada. É só o dedo não travar, mano. É só o dedo não travar. O que é isso, velho? O que é isso, mano? Como é que eu abaixo o build, né? Quando não tem tempo de abaixar. E eu ainda peguei o N, hein. Pô, mas foi um vídeo muito bom, hein. Que vídeo bom, hein, mano. Sério, se tu não deixou o like. Tá difícil, hein, mano. Tá difícil. Então é isso. Muito obrigado. Olha aqui, ó. O Iguinho aqui, ó. Valeu, galera. Uou! Dá like aí no vídeo, beleza? É, se inscreve no canal. E, ah, é, comenta alguma coisa aí, tá? E manda pra alguém que não conhece o Igu, né, mano. Porque esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É um cara muito legal, pô. Tá bom, vou parar. Mano, eu tô com sono. Parece que eu tô doido, mano. Tá, vou parar, vou parar. Não façam isso em casa. Ah, eu sou um cara profissional. Ah! Vamos lá, tchau. Tá bom, mano. Deixa eu acabar esse vídeo. Tchau! Muito obrigado por vocês terem aqui até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!